Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, meu cabelo é preto, eu uso um óculos de armação azul, estou vestindo uma camisa branca e por cima dessa camisa um jaleco também branco. Atrás de mim aqui tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação. Hoje a gente vai falar de um tema super importante que são as energias limpas. É fundamental, é imprescindível que a gente discuta cada vez mais as fontes de energia que a gente utiliza, porque atualmente o planeta está passando por um colapso climático, um superaquecimento do nosso planeta, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Muito desse fenômeno é consequência das energias que o ser humano usa desde que aconteceu a Revolução Industrial. Desde que a Revolução Industrial começou, a gente usa fontes de energia que são extremamente poluentes. Então vamos começar lá do passado falando sobre como que o ser humano começou a utilizar essas energias. Para começar, vamos definir o que é energia, certo? A energia vai ter vários conceitos um pouquinho diferentes na internet. Se você for estudar, vocês estão aí no nono ano, provavelmente vocês já estudaram ou vão estudar energias em física. Então assim, existem diferentes definições de energia, mas basicamente, embora as definições sejam diferentes, todas elas vão falar sobre isso aqui. Capacidade de realizar um trabalho, de executar uma ação. Então a energia tem um conceito meio abstrato. O que é a energia? É quando algo consegue realizar um trabalho, certo? Então vamos entender primeiro esse conceito. A energia necessariamente vai ser capaz de realizar uma ação, de transformar algo, realizar um trabalho. Ela pode se manifestar de várias formas, e aí a gente tem a energia térmica, que é o calor, a energia elétrica, eletricidade, energia cinética, que é o movimento, e outras tantas. E também, essa energia, ela é transitória. Ela consegue passar de um corpo para o outro, ela consegue ser transferida entre os corpos materiais e ela também consegue ser transformada entre os tipos de energia. Olha que legal. A energia, ela pode ser térmica e ser transformada em energia elétrica, certo? Assim que funcionam os geradores, as usinas, por exemplo. Eles produzem energia elétrica com base em outra energia. Vamos lá. Para os seres vivos, e aqui a gente vai voltar a um conceito que vocês devem ter estudado lá no sexto ou sétimo ano em ciências, que são as redes tróficas. A palavra trófica tem a ver com alimento e redes, porque os seres vivos estão conectados. Os seres vivos, eles usam energia também. Aí você deve estar pensando, ué, nunca vi ninguém se ligar na tomada. Não pode. Tomada, a energia elétrica vai machucar essa pessoa. Mas os seres vivos, eles funcionam com uma determinada energia, uma energia metabólica, certo? Essa energia, ela vem do sol. O sol é como se fosse a bateria para a vida na Terra. O seu celular, seu computador, não funciona com a eletricidade? O celular não tem uma bateria? Um radinho de pilha não tem uma bateria? Uma calculadora não tem uma bateria? Pronto. A gente pode considerar que para os seres vivos que a gente conhece, o sol, ele é a nossa grande bateria. Como é que funciona isso? O sol, ele vai mandar a energia, a energia luminosa, a energia térmica do sol, para as plantas. E aqui eu coloquei um pezinho de repolho, representando todas as plantas, tá? A planta, ela consegue pegar essa energia do sol e ela transforma essa energia em alimento, em açúcares, certo? Nos chamados carboidratos. Até aí tudo bem. A planta fez fotossíntese, ela encheu a própria barriga, né? Digamos assim, entre aspas. E ela se alimentou. Só que essa energia que a planta produziu, com base na energia do sol, que na verdade ela transformou a energia do sol em açúcar, ela fica disponível agora para outros seres vivos. Olha só, o coelho vem aqui e come uma folha desse repolho. Passou energia para ele. Um gafanhoto vem e come um pedacinho desse repolho. Passou energia para ele também. Veja como a energia nos seres vivos, ela vai sendo transmitida de um ser vivo para o outro. Percebe? E aí de repente uma aranha comeu esse gafanhoto, a energia que era do repolho, que veio do sol, passou para o gafanhoto e depois passou para a aranha. A energia que veio do sol, passou pelo repolho, foi para o coelho. E aí de repente tem uma galinha e ela pode comer esse gafanhoto ou ela pode comer a aranha. Então a energia vai passando, passando, passando. Tem uma cobra que pode comer ou esse coelho ou a galinha. Inclusive os seres humanos, né? Não vamos esquecer que nós somos seres vivos, nós somos animais. Nós fazemos parte dessa transmissão de energia aí. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? O sol, ele manda um tipo de energia, que é energia luminosa e térmica. E os seres vivos, os vegetais, plantas e algas, transformam essa energia em energia metabólica e aí passa para os outros seres vivos. Mas tem uma forma de uso de energia que é bem própria do ser humano. O ser humano, com a sua tecnologia, que é o estudo, a investigação dos problemas e de quais as técnicas que o ser humano vai utilizar para resolver esses problemas, ele usa ferramentas. Ferramentas são... A gente poderia fazer uma comparação com os aplicativos do celular. O aplicativo do celular, cada aplicativo, ele tem uma função. Na verdade, as ferramentas, a mesma coisa. Um martelo, ele vai servir para bater prego. Um serrote, ele vai servir para serrar a madeira. Você não vai bater prego com serrote, nem tentar serrar a madeira com um martelo. Podemos pensar em outras ferramentas mais simples. Um lápis. Um lápis é uma ferramenta e antigamente nossos ancestrais usaram pedras, lama, macerado, que é tipo folhas machucadas, sementes machucadas para fazer tintas para a parede, e aí surgiram as pinturas rupestres. A própria roupa, ela é uma ferramenta, porque ela vai ajudar a gente a se proteger do ambiente, do frio ou do calor, ou dos insetos, ou da vegetação que pode lhe arranhar, se você estiver sem uma calça adequada, por exemplo. O fogo. O fogo, ele é uma energia, basicamente, e que é uma ferramenta para o ser humano. Então, o ser humano, ele aprendeu a pegar elementos da natureza e usar esses elementos como ferramentas, inclusive as energias, certo? Alguns exemplos. O fogo, como eu estava dizendo. A descoberta do fogo, na verdade, não é bem a descoberta. Pegar o fogo, que é um processo natural, é uma energia que existe ali na natureza, né? Por exemplo, cair um raio numa vegetação, a vegetação pode pegar fogo. Se aquela população humana estiver perto de um vulcão, o vulcão coloca fogo ali na vegetação também. Então, o fogo já existia. O ser humano só aprendeu a pegar esse fogo, manipular o fogo e usar esse fogo como ferramenta para o seu próprio bem. O primeiro grande avanço do fogo foi em relação à alimentação. Alguns estudos mostram que o nosso cérebro, ele pode ter crescido muito mais exponencialmente, a partir do momento que o ser humano começou a utilizar fogo. Porque o alimento cozido, ele oferece muito mais nutrientes do que o alimento cru, em alguns casos. Então, cozinhar o alimento, assar uma carne, facilita a digestão, diminui a chance de doenças por infecção intestinal. Depois de algum tempo, o fogo também foi utilizado para se manter aquecido, protegido. E passou a ser utilizado também como arma. Então, uma tocha, um pedaço de fogo pegando fogo, ele é mais agressivo, digamos assim, do que um porrete sozinho. Então, o ser humano lá, das cavernas, ele já tinha uma arma. Depois de muito, muito, muito tempo, vieram as armas de fogo, que elas usam pólvora. E aí, você consegue vencer uma guerra com muito mais facilidade. Por que é que poucos portugueses, ou poucos europeus, conseguiram dominar e extinguir populações inteiras aqui nas Américas, quando eles descobriram a América? Porque os índios, eles lutavam com porrete e arquiflecha. Os portugueses, de longe, atiravam. Então, o poder do fogo, armas de fogo, são um grande poder que o ser humano descobriu e que tornou as guerras mais fáceis de serem vencidas e muito mais mortais, consequentemente. E também, depois de muito tempo, a gente também passou a utilizar o fogo como energia para o transporte. Qualquer veículo que queima algum combustível, ele está pegando fogo. Gasolina, álcool, diesel, gás, pega fogo ali dentro do motor para poder fazer o motor funcionar e fazer o carro se movimentar. Outra energia, digamos assim, que é a energia cinética, na verdade. Energia cinética, vocês devem ter aprendido isso em física, é a energia do movimento. Então, o vento, ele é uma grande quantidade de ar se movimentando. Logo, essa energia, ela é também muito importante na história da humanidade, uma vez que as grandes navegações, lá dos anos 500, 1500, elas eram basicamente dependentes do vento. As caravelas, os barcos à vela, eles só navegavam com o vento. O remo, ele era, como é a palavra, meu Deus? Era impraticável, você mover um navio grandão daquele com remo. Então, os barcos à vela, as caravelas, elas utilizavam justamente a força do vento, a energia cinética do vento para se movimentar. Mas tem algo também que é bem antigo, que são os moinhos. Ao invés da pessoa ter que machucar, moer milho, por exemplo, para fazer uma farinha de milho, de um em um, no pilão, você poderia ter um moinho movimentando e macerando, machucando, triturando centenas de grãos de milho ao mesmo tempo. Então, o moinho, ele move essas pás gigantes aqui com a força do vento. Tem alguns moinhos de rio também, conforme o rio vai movimentando, ele vai moendo os grãos, moendo cana-de-açúcar, depois veio a atração animal também, mas enfim, os ventos foram muito importantes ao longo da história da humanidade. E lá na Revolução Industrial, que aconteceu no século XVII, a gente tem um boom no uso de energias no planeta. A partir da Revolução Industrial, o ser humano passou a utilizar muito mais energia para a produção de bens, de produtos em grande quantidade. Se antes você moía, sei lá, vou botar um número fictício aqui, tá, gente? 100 quilos de milho em um moinho por dia, agora, com a Revolução Industrial, que você pode ter um moinho, entre aspas, gigante, com produção em escala industrial, você pode moer 100 toneladas num dia, sei lá. Então, assim, você aumenta muito a produção, graças à criação dessas máquinas, dessas ferramentas em larga escala, para produzir também em grande quantidade. Eu coloquei aqui a foto de Nikolai Tesla. Tesla, ele foi um físico super importante nesse processo aí, muito do que a gente tem hoje de aparelho eletrônico, que usa energia elétrica para funcionar, são desenhos, né, são projetos de Tesla. Então, Tesla, ele descobriu como utilizar a energia elétrica com maior eficiência. Muitas dessas máquinas aí da Revolução Industrial passaram, né, pela opinião de Tesla e outros físicos ali da época, mas ele é um cara muito importante. Na Revolução Industrial, a gente tem, então, o início das grandes indústrias, dos grandes polos industriais, o que significa muita máquina a vapor. A grande maioria dessas máquinas, no início desse processo, elas queimavam carvão para poder produzir vapor e fazer a máquina funcionar. O carvão mineral, ele é um fóssil, né, ele é fóssil de vegetação, de florestas antigas, que foram fossilizadas e formaram aquele carvão. Então, você tem na Revolução Industrial um uso muito maior de combustíveis fósseis, começa pelo carvão, mas depois vem o petróleo também, e eletricidade, que a eletricidade antes era usada só como experimentação e agora ela entra também nas máquinas. E hoje, a gente tem uma dependência enorme da eletricidade, né? Os combustíveis fósseis, como eu expliquei um pouquinho sobre o carvão, eles são de origem orgânica. O que é que significa isso? Bilhões de anos atrás, você tinha algas, protozoários, plantas, animais, vários seres vivos que eles vão morrendo no seu ciclo natural, vão se depositando na parte mais baixa do relevo, e aí quando esse material é só terrado, é coberto, ele fossiliza. No caso de grande quantidade de algas e organismos microscópicos marinhos, eles vão dar origem ao petróleo, né? Então, vai se acumulando, 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 aquilo fossiliza e se transforma em petróleo. Já uma grande quantidade de florestas antigas vai dar origem ao carvão, e aí o petróleo vai ter os seus subprodutos, né? O gás natural, o próprio óleo, enfim, e esses são os chamados combustíveis fósseis. Para você ter a energia retirada desse combustível fóssil, você precisa queimar esse combustível, seja qual for ele, tá? Então, aqui a gente tem um perfurador em solo, né? Nos Estados Unidos tem muitos disso, locais onde tem bacias de petróleo em continente, em terra firme, esse aqui é o maquinário que retira, né? Que perfura o solo. Já no mar, você tem as plataformas de petróleo. Então, esse óleo vai ser removido, vão ser separadas substâncias diferentes para produzir, né? Gasolina, gás natural, enfim, todos os subprodutos do petróleo. Quando esse produto é queimado, na indústria ou nos veículos, ele produz poluentes, tá? Vai vendo aí. Esses poluentes, eles vão parar na natureza, eles vão ser devolvidos para a natureza. Então, imagina, uma floresta gigantesca lá, 60 bilhões de anos atrás, foi só terrada, virou carvão. Ali tem muito carbono, muito metano preso nesse carvão fóssil. Quando ele é queimado, essas substâncias, elas voltam para a atmosfera. Então, necessariamente, a queima de combustíveis fósseis polui, certo? Porque necessariamente você vai destruir aquele material, ele vai virar um gás e vai ficar na atmosfera, causando esse efeito de aquecimento do planeta que a gente ouve falar aí dia após dia. O efeito estufa, e aqui é importante a gente diferenciar isso, a gente ter isso bem definido. O efeito estufa, ele é um processo natural. Pense o seguinte, agora mais não, que agora já está quente, né? Mas, alguns meses atrás, a gente estava no inverno, você foi lá dormir e você estava com frio. O que é que você faz? Você pega um cobertor e se cobre, não é verdade? O que é que o cobertor faz? Ele não produz calor, ele só retém, ele deixa guardado o calor que o seu corpo produziu. Então, o cobertor, ele não deixa o calor ir embora, certo? A mesma coisa a nossa atmosfera faz. A nossa atmosfera, ela cobre o planeta, aqui tem uma representação dela em cinza, né? E quando o calor do Sol entra, a atmosfera retém o calor. Ela deixa a parte do calor guardadinho. É como se a atmosfera fosse um lençol, um cobertor em volta do nosso planeta. Só que os gases poluentes, a exemplo do gás carbônico, eles engrossam esse cobertor. Agora, imagina a situação. Você está aqui no verão, né? A gente está na primavera ainda, mas já já é verão. Calor e você se cobre, ao invés de se cobrir com um lençol, você se cobre com aquele lençol bem grosso, é dredom, né? E aí, o calor vai ficar muito mais contido, ele vai ficar muito mais guardado e você vai sentir muito mais calor. É isso que acontece com a poluição. O efeito estufa, ele é natural, só que a poluição, ela engrossa esse lençol e faz com que a Terra guarde muito mais calor. Por isso que a gente observa um aquecimento global desenfreado desde o início da Revolução Industrial, né? O efeito estufa, ele é natural, mas ele tem sido acelerado pela ação humana, tá? E aqui, duas manchetes, só para a gente ter uma ideia, né? Se você assiste jornal, você sabe do que está acontecendo. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, diretamente, sobre essa questão de poluição. No Brasil, 51 mil pessoas morrem por ano devido à poluição do ar, certo? Como assim? Problemas respiratórios, câncer de pulmão, câncer de garganta, né? E diversas alergias que podem ser graves em alguns casos. Então, assim, a poluição, ela vai nos adoecendo aos poucos. Então, existem esses cálculos dos especialistas para ver quanto do que a gente tem de óbito e de doenças está relacionada à poluição. E a OMS está sempre alertando aí, né? E ela divulgou que os dados são alarmantes em relação à poluição. Segundo a OMS, 92% de todas as pessoas do planeta vivem em locais onde a qualidade do ar está fora dos padrões de saúde, tá? Então, provavelmente, eu e vocês estamos nesse 92%. Afinal de contas, 8% da população mundial vive em locais com ar limpo, tá? Então, é realmente para a gente ficar assustado. Vamos ver um vídeo que fala um pouquinho sobre essas consequências, sobre esses fenômenos que a gente tem observado. É só ligar a TV e assistir jornal que você vai ver que esses fenômenos estão acontecendo. Vamos assistir? O clima continua sendo nosso assunto. Vejam só. Incêndios florestais e, sobretudo, no hemisfério norte. Fora de controle. Calor recorde também. Inundações que não eram registradas nessa violência há décadas em várias partes do mundo. Há cientistas afirmando que esses fenômenos de devastação, eles teriam a mesma origem, o aquecimento global. E essa, digamos, alteração dos padrões climáticos estaria acontecendo mais rápido do que os modelos que eles mesmos previam. Veja na reportagem de Denise Odorici. O céu ficou cor de laranja em províncias do sul da Turquia por causa dos violentos incêndios florestais. As florestas também estão queimando no norte do Líbano. Segundo os cientistas, a amplitude térmica extrema é consequência do aquecimento global acentuado pela emissão de gás carbônico e gás metano. A Alemanha também sentiu na pele as consequências de um planeta mais quente há algumas semanas. As maiores enchentes em 60 anos destruíram cidades no oeste do país. Aqui no Reino Unido, um relatório sobre o clima divulgado nesta quinta-feira diz que temperaturas de até 40 graus têm chance de virar rotina. Basta que o aquecimento global eleve a temperatura média do planeta em 0,3 grau nos próximos tempos, o que pode acontecer mais rápido que o previsto. Na verdade, se esperava que esses eventos ocorressem de uma maneira melhor, talvez distribuída ao longo do tempo, mas a ocorrência simultânea de todos eles e de uma maneira muito intensa vem surpreendendo mesmo aqueles que já alertavam para esse tipo de ocorrência. As consequências do aquecimento global são alertadas há muito tempo pela comunidade científica. Em 2015, o Acordo de Paris estabeleceu metas para a redução dos gases poluentes, mas nem todos os governos conseguiram, de fato, diminuir a poluição. Agora, as grandes potências têm metas ainda mais ambiciosas e dizem que querem se tornar neutras em carbono nas próximas décadas. A União Europeia, por exemplo, propôs políticas destinadas aos setores de energia, indústria, transportes e aquecimento de edifícios. Mas uma das resoluções mais duras é a de proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035. Cientistas alertam que, além de diminuir a poluição nos próximos anos, é preciso também compensar o estrago já feito com ações de recuperação de matas nativas ao redor do mundo. E a pergunta que fica é, ainda dá tempo de amenizar os efeitos que a industrialização causou no clima do planeta? Dá tempo, sim. Nós não podemos desistir, porque, por exemplo, ao recuperar a floresta amazônica, nós estamos garantindo que, ao longo das próximas décadas, o clima na região central do Brasil, que hoje está sendo muito afetado por uma redução significativa de chuvas, ele comece a voltar a uma situação de normalidade. Então, é de assustar, né, gente? A gente está vendo acontecer. A gente está vendo acontecer. Essa mudança climática acelerada, ela está acontecendo, vem sendo avisado há décadas, e a gente está observando, estamos passando pelo processo, e muitos líderes continuam sem abrir os olhos. vai chegar um momento em que as coisas vão fugir do controle, se é que não já estamos nessa situação. Então, a gente pode ter esperança se houver investimento em energias limpas, energias que são produzidas sem essa carga de carbono, metano e outros gases poluentes. Então, a gente vai ver agora no final essas alternativas de energias limpas. Já começo com essas duas aqui que são relativamente polêmicas. Existe discussão sobre a sustentabilidade dessas duas fontes de energia, que são as hidrelétricas e as usinas nucleares. Então, veja bem, a hidrelétrica, teoricamente, é uma energia limpa. Por quê? Ela usa simplesmente o curso d'água e o movimento da água vai ser transformado em energia elétrica. Energia cinética é transformada em energia elétrica. Cinética e potencial. Mas aí você pergunta ao seu professor de ciências que ele vai lhe explicar melhor. Então, a hidrelétrica, ela tem energia potencial, cinética e é transformada em energia elétrica. Certo? Beleza, o rio continua seu curso, tudo bem. A água não some, a água não desaparece, continua lá. Não é adicionado nenhum material, beleza. Porém, quando você faz o bloqueio de um rio para inundar uma área e acumular água suficiente para que a água passe pelas turbinas e assim gere energia elétrica, você inundou uma área que antes era vegetação. Seja floresta, seja cerrado, seja o que for, aquela vegetação existia ali, existia um verdadeiro ecossistema relacionado àquela vegetação e isso tudo vai ser inundado. Então, de imediato, você tem uma perda de hábitat naquele local. O que era floresta, vira alagado. Muitos animais vão morrer, muitas árvores vão morrer. Certo? Então, essa é uma consequência direta da implantação de uma usina hidrelétrica. E a gente também tem uma questão sociocultural. Nosso país era habitado, antes dos europeus chegarem aqui, por populações indígenas. E muitas dessas terras que são inundadas para a produção de uma hidrelétrica são ocupadas por indígenas. Então, você tem aí uma questão social de você ter uma cultura movida daquele lugar. Você ter toda uma relação com a terra, uma relação de pertencimento àquele ambiente que é interferido pelo alagamento daquela região. Então, a hidrelétrica é uma energia limpa, porém com várias ressalvas. A energia nuclear, hoje, esse debate está se aquecendo, pelo que eu tenho observado. Você tem aí pessoas que lutam contra as usinas nucleares pelo risco associado. Se você tem uma usina nuclear numa cidade, todas as pessoas daquela cidade ali estão sob um risco iminente. Se acontecer um acidente, é um acidente grave. Ponto. Às vezes, um acidente numa indústria pode ser só um pequeno incêndio, uma pessoa que se machucou. Um acidente numa usina nuclear tem uma chance, um potencial de ser muito mais grave. Se houver vazamento da radiação, não só os seres humanos, mas todo o ecossistema pode ser afetado. Se houver explosão, como a gente viu em Fukushima, problemático, a água de Fukushima no tsunami que teve em 2011, lembra? Talvez vocês não lembrem, vocês são novos, mas houve um tsunami no Japão e uma usina nuclear explodiu. Você teve um vazamento de centenas de toneladas de água radioativa. Essa água foi parar no mar. E aí? Onde é que foi essa água? O maior acidente nucleado do planeta foi Chernobyl. E aí? Centenas de pessoas afetadas diretamente ou indiretamente. Então, assim, é polêmico, são energias limpas, porém existem riscos associados. Uma energia super limpa, super eficaz, que o Brasil, o Nordeste, tinha muito potencial, energia eólica, graças a Deus, tem crescido as usinas eólicas, mas ainda poderia ser muito mais. A gente tem um potencial de produção de energia através da força do vento muito grande. São hélices que são movimentadas pelo vento e aí essa energia cinética das hélices é transformada em energia elétrica. Outra forma de energia que a gente tinha muito potencial para ser autossuficiente, não depender mais de estado nenhum, é energia solar. O Nordeste, a Bahia, tem uma insolação muito alta. A gente tem poucos meses de chuva ao longo do ano. Mesmo no dia que chove, faz sol. Então, a gente poderia estar produzindo muito mais energia solar que não é poluente do que o que a gente produz atualmente. tem sido, já estou vendo até propaganda na TV, hoje em dia, de empresas que fazem essa energia solar em residências, mas ainda é muito caro, ainda é inacessível para muita gente. Então, a gente deveria estar popularizando isso aí. Energia marémotriz, já ouviu falar? A maré, o mar, ele está sempre em movimento. Sejam as ondas, então aqui você tem essas plataformas que sobem e descem conforme as ondas vão batendo e é uma energia, é um movimento que não para nunca. Então, isso aí vai, esse sobe e desce dessas plataformas gera energia e tem também usina marémotriz que usa a maré. Então, conforme a maré enche, essas hélices giram para um lado e vão produzir energia elétrica. Conforme a maré desce, as hélices giram para o outro lado e também geram energia elétrica. Então, olha que legal, o mar está em movimento o tempo todo. A gente poderia estar explorando isso. O Brasil tem um litoral gigantesco. E energia também geotérmica. Muitos países, cidades que estão próximos a vulcões utilizam energia geotérmica. Aí realmente não tem muito como a gente utilizar, porque o Brasil não tem vulcão, mas é justamente usar aquele calor que está ali embaixo daquela região, embaixo da terra, para fazer com que a água seja aquecida e o vapor dessa água movimente turbinas e assim gerar energia elétrica. Para finalizar, duas iniciativas que eu achei muito interessante trazer para vocês aqui. Imagina, gente, se a gente pudesse gerar energia com as pessoas caminhando, pois isso é uma realidade que está surgindo aí. o pessoal inventou calçadas, chão, piso, que geram energia elétrica. Conforme a gente pisa, o impacto, o movimento desse pisar das pessoas gera energia elétrica. Isso começou, por incrível que pareça, com pisos em boates, aqueles pisos que as pessoas vão dançando, o piso se acende, pisca. Só que se ele consegue gerar energia para acender aquelas luzes, essa energia pode ser acumulada. então imagina um grande centro urbano, o centro da nossa cidade, o centro da cidade de São Paulo, que é um mundaréu de gente, caminhando ali todos os dias, isso pode gerar energia elétrica. E tem também em Israel e em outros lugares quebra-molas, aquelas estruturas para reduzir velocidade, que conforme o carro passa em cima, também gera energia. Olha que legal, cidades inteligentes que usam essas tecnologias para melhorar a vida no centro urbano. Então, qual é o recado de hoje? A gente precisa ficar ligado que o mundo está passando por um colapso ambiental, a gente tem algumas alternativas possíveis, só que a gente precisa de investimento do setor privado e dos governos, dos grandes líderes, para que isso aconteça. Senão, não vai sobrar planeta para a gente no futuro, para os nossos filhos, nossos netos. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Na semana que vem, a gente se vê com mais um tema no Saberes Viveres. Beijo, tchau!